Oi gente, eu queria agradecer ao Forte ter consultado esse espaço aqui nesse auditório do Paraná Cidade. Eu sou membro aqui também do Conselho do Paraná Cidade e foi uma alegria muito grande poder estar compartilhando com vocês. Como eu disse no primeiro dia, cada vez que eu participo de um evento similar a esse, a gente sempre aprende algo diferente. Eu tenho certeza que vocês vão ser daqui muito melhores do que chegaram. Aqueles que puderam participar da vivência hoje pela manhã, eu tenho certeza que aqueles que colocaram a bela nos olhos, sentaram numa cadeira de rodas, pesaram uma boleta, uma bengala, vão ver um pouquinho o que é a dificuldade de uma pessoa com deficiência. Foi muito bem dito aqui até essa terminologia, que a gente tem que abolir, né? A pessoa portadora, ninguém é portador de uma deficiência. Vocês foram temporariamente, né? Mas lembrem daquelas pessoas que a vida inteira vão passar por aquela dificuldade. Eu acho que por isso nós, engenheiros, arquitetos, temos que nos mobilizar, temos que nos conscientizar cada vez mais de atender a toda essa população. Eu fico à disposição de vocês no CREA, eu sou ouvidor do CREA, qualquer dificuldade que vocês tenham lá também, eu estou à disposição de vocês, não só na ouvidoria, como também coordenando o Programa de Acessibilidade, o Fórum de Acessibilidade, que faz parte do Programa de Acessibilidade do CREA. Então, Vitorio, boa sorte a todos vocês. Espero que vocês, nos seus ambientes de trabalho, reproduzam aquilo um pouco do que aprenderam aqui com seus colegas que, porventura, não puderam aqui participar desses dois dias com nós. Obrigado.